Supermercado Bom Dia, que é bom e barato, todos os dias aguarda por você aqui na Avenida Brasil com a T4. Olha só, o supermercado completo, estacionamento coberto, tudo isso para atender você, meu amigo cliente. E as promoções começam agora, do dia 1º até o dia 7, então você não perde tempo e corre aqui para o Supermercado Bom Dia, que aqui você vai encontrar o achocolatado em pó toddy, 400 gramas, somente R$ 4,99. E o arroz bernado, 5 quilos, R$ 8,99. Macarrão galo, sêmula, espaguete, 500 gramas, R$ 1,99. O energético Red Bull, 250 ml a R$ 5,95. E o quilo do frango inteiro aqui no Supermercado Bom Dia, somente R$ 4,45. Pernil suíno, quilo, somente R$ 8,49. E o biscoito Dallas Buttercrack, 400 gramas, R$ 2,99. Mingau Nutribon, 230 gramas, somente R$ 3,49. E o óleo de soja soia, 900 ml, aqui no Supermercado Bom Dia, você só paga R$ 2,99. Lembrando você que ofertas válidas do dia 1º ao dia 7 de julho. Então não perde tempo, quer economizar no Supermercado que é bom e barato todos os dias? É claro, é aqui no Supermercado Bom Dia.